Deixa eu comer um salgadinho pra me dar sorte Beleza, gravando E aí galerinha, Pitanga aqui E bem vindos a mais um vídeo Hoje estou aqui de novo com meu amigo Félix E eu tenho uma novidade grande pra vocês Saca só, espera Tadá Isso é uma casa feita por ele E ficou muito bonitinha Tem uma piscininha E tem dois quartinhos E esse é meu quarto Você já viu de que é o chão? Já, de fornalha Eu vou nadar aqui na piscina Muito criativo Beleza, hoje a gente vai lá Na... Aonde? Naquela pirâmide, né? Na pirâmide que a gente achou Deixa eu guardar Espera, eu tenho... Tu tem o que de ferro aí? Eu tenho nada Eu vou fazer um capacete pra mim Quer alguma coisa? Vamos fazer o seguinte Vamos ficar com o ferro Daí a gente vai lá Beleza Eu tenho pitoral Falta o que então? Falta calça e capacete Calça Ah, vai dar certinho Tem doze Que massa Mas tu vai ficar sem armadura Não Caraca Eu tenho peitoral A calça e coisa Vou ficar com essa botinha Ah, eu tinha botado uma botinha lá pra você Ah Ih, eu vi a bota Eu tinha me esquecido Aqui a bota Ah Nossa, eu roguei carne Ah Beleza Deixa eu trocar Vou guardar aqui O que a gente não for usar Ah, tem dois arcos Eu vou juntar os dois Quer mostrar a Dungeon de puta? Dungeon Ah, uhum Vem, vamos pra rua Pode vir Que a festa é assim Ah, parei Parei Tem cogumelo vermelho? Ah Deixa eu assar essa carninha aqui Tô pegando cogumelo Pra fazer a chuta Beleza Eu tenho já do 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 Marrom ou vermelho? Marrom É, eu tô pegando vermelho aqui Beleza Tu marcou onde fica O negócio do creeper? Marquei Pra eu mostrar pra galera É bem do lado do tempo Beleza É bem do lado do tempo E a gente vai ter que matar muito creeper Oh, God Ou não Vamos precisar aqui bastante tocha Pra ir pra lá Pra azar aí Cadê tu? Eu tô aqui no pão Tô pegando o carvão aqui Ah Você prefere Qual corção que você prefere mais? Amarelo ou vermelho? Qual o quê? Cor Você prefere mais? Amarelo ou vermelho? É Acho que amarelo Ah, que bonitinho Obrigada O vermelho também Eu dei o nome de super Hiper mega foco Super o quê? Eu botei o nome da dungeon aqui Dungeon mega super hiper foco LOL Você marcou lá Dungeon Eu não marquei nada Por isso que eu tô assim perdida Tô te seguindo na verdade Vai Trava Acabou Acabou tudo Ah Foi Isso Preciso espancar Não Quero nadar na lava Não Não Para de cabar de pitanga Nossa Eu tava te seguindo tão loucamente pra te matar É que tem que ter me batido Te dar dois golpes Sumi Olha ali galera Cara, eu tô no F5 matando zumbi com uma bobra na cabeça No F5? Eu sou péssima nessa Nossa, um exército E o pior é que agora a gente bate nele E aí vem mais, né? Sei lá Pra ajudar eles Tirar Tá aqui Tu tá com o flechado no ombro Ai véi, tô com ele retrançado Acho que Relaxa Era bom a gente ter vindo de dia, né? Mas acho que o pessoal vai achar muito mais interessante a noite Não Olha isso Ah Peraí, deixa eu tentar fazer eles explodirem Não, os baú Vamos pegar o baú primeiro Já sei Deixa eu ver se tem a tocha Não Peraí, deixa eu fazer a tocha pra eu pular Eu tenho Eu tenho, eu tenho Mas eu vou fazer aqui pra mim Nossa, nossa mais uma Não, peraí, não explode não Porque a gente tem que pegar o baú Olha lá, véio Nossa, eu não sou tudo que cita Peraí, já sei Eu vou pular lá dentro E vou botar a tocha Aí depois tu mata eles Beleza? Não, não Peraí Não Vou fazer um sistema Vou fazer um sistema Pra tu conseguir Ah O que foi isso? Não Tá, assim que funcionou também Não Ah, diamante Baú Eu peguei Peguei Peguei, peguei Acho que eu peguei um bocado de coisa 14 diamantes Eu tenho 3 Cara Lol Tem muito então Eu criei no diamante O diamante sumiu Não, mentira, né? Ah, sei lá Vamos descer Peraí, me espera Bom, pessoal Essa daqui é a pirâmide que nós conseguimos explodir Nós não Eu Félix, né? Porque ele pulou aqui dentro E explodiu Beleza Vai aí coisando que eu vou botar nos tostinhos Aí lá dentro tem uma coisa bem épica Quem quer fazer parkour? Parkour nada Eu vou colocar umas pedras aqui Eu vou fazer parkour, tchau Tchau Não Não Louco Você não morre não, vou falar Ah Ok Olha só aqui, galera Só essa parte aqui Não é? Peraí Eu vou ser Eu vou ser herói Eu vou pôr o tocha ali dentro Ah Ah Não 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 Nossa, eu tô com um arco Peraí, eu tenho uma espada aqui Morre, 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 morre Cadê? Eu vou morrer Batei Nossa, na hora que eu matei ele não tacou uma bola Peraí, deixa eu ficar aqui no cantinho Eu vou Ah 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 Nasceu Como que nasceu Ai Como mesmo Batei as bolas Batei Cuidado, cuidado Cuidado Olha só que camper esse playzinho Eu tô com a flecha aqui pronta pra atirar Ai Ai Pareu Tô com a flecha pronta pra atirar Cuidado, cuidado Vou destruir então Eles estão nascendo Ah, ele nasce em lugar com luz Lógico, ele põe fogo A gente não pensou nisso Aqui tem o meu escantamento Eu vou encantar minha espada Ai, tem coisa aqui Aspecto Flamigente 1 Onde? Eu cantei minha espada aqui Boa Vamos descer Tem um lugar aqui pra descer Vou descer Desci Ai, que isso? Foi tu Aspecto Flamigente, seu ridículo Não Não fui eu Foi ele Morre Fui eu ou não? Não Foi o Blazer Foi o Blazer Tem um aqui Eu, hein Ela tá Não Não Eu ainda fugi Não 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 Eu vou comer esse bolo aqui Para Não é tu Eita, não é tu Eu acho que eu ia ler Não Não Tem um spawn de zumbi ali Te destruí logo Nossa, que travada tem isso O morceguinho O morceguinho tá pegando fogo Tadinho Ai, quem tá me batendo É tu Cadê? Não me bate Eu vou morrer Não é isso não Cheguei Não Nossa, velho Eu te batei com o Blazer Eu tava com, sei lá Meio coração Eu só quero O que é que tu quer? Tu quer pedra? Pedra Pra que pedra? Pra bem da pedra Tá bom Aquilo ali? Não Tem duas só Não dá mais Aí, ó Aonde? Ah Ótimo Nossa Olha aí, Enderman Enderman Não Pera, olha pro pé dele Pra ele não fugir Cadê ele? Ele tá pegando fogo Deve ter morrido Porque eu tenho uma espada poderosa Se ele pegasse água Ele tinha morrido Ah, tem um Blazer aqui Morre, morre Não bate em mim não Eu tô sem flecha? Sério? Droga, eu achei que um besteira Morre Olha só A lagoa aqui Vou pegar esses livros aqui Pra Essas estantes Nossa Que travada Pera Põe um baú aqui Põe nada Cara, eu quero fazer um negócio Ah, me perdi Onde é que a gente tava? Quero fazer um negócio Tava aqui Dois Tá fazendo o que Com essa risada? Sai daí Não, não, não O que? Ah Que? Que isso? Não 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 Que foi isso Criatura Droga Mas minhas coisas Não Não Sai daqui Socorro Que trova Né? Ó Matei Matei os três zumbis Que estavam aqui no meu Nossa Blown Blaze O Blaze que explodiu Tá certo Nossa Tu botou ele Tem em todo lugar E eu fui explodida Pelo Blaze Me dá TP Dá TP Não Tô querendo Tô querendo encantar minha espada Mas eu vou ter que fazer outra espada Por isso que eu não vou cantar Destruir todos os Aves Pautos Tem Tento Nossa O zumbi tá me batendo com uma pá Você vai me matar com uma pá Sai daqui Tem que ter um esqueleto Porque eu odeio Que ele fique atirando na gente Fica botando a gente pra trás E onde tá vindo tanto? Me ajuda a quebrar o spawn Sai daqui DTP errada Não DTP errada E agora? Cadê nossas coisas? Não Destrói o bolo Não Para de explodir Olha Seu outra parte Eu sei Mas cadê nossas coisas? Eu botei diamante no No baú Qual baú? Aquele baú que me explodiu Ah pá E agora? Como é que você vai achar? Zera, eu peguei alguns Deixa eu ver se eu tô com diamante Não, eu tô com diamante Mas eu deixei alguns lá, eu acho Eu tô com 14 Seis Eu acho que eu tinha 17 Seis Ah, tá bom então Peguei Mas eu vou subir pra ver se eu encontro Aqui, ó Aranha, traz tu Ai Não Eu vou fazer uma espada de Cadê o bicho? Não Não consigo sair Nossa, como é que tu fez isso? Eu jurei que eu tava morta Uou, obrigada Sou herói Olha, isso aqui é bonitinho Vou pegar pra mim Sou muito herói Isso aqui se pega com a picareta mesmo? O que? Esse Esse negócio do fim Cara, para de explodir na boa Não Hoje é o dia das explosões Eu quero subir lá pra pegar o baú Me ajuda? Título do vídeo Hã? Vai ser um título do vídeo Vai ser Tipo, explosões e mais explosões Sai daqui, vou morrer paranha Sério Não Não, não, não Cadê? Ah, para de me dar TP Te salvei Obrigada Como é que eu vou subir lá? Vê Não preciso subir Acho que ele tem mais ventaja É, morri Ok Você deu barraquinho? Eu não Mas eu morri Me dá TP aí Tá diamante Vou botar vaquinha Será que vai dar tempo? Deu Você teria diamante pra mim? Ah, tá aqui Se tu me der TP Eu tô dando aqui na casa Ah, ah Não cai Aqui todos os diamantes Beleza São meus Beleza, eu vou fazer essa espada de diamante E aí eu termino o vídeo Só que eu tô sem pauzinho Nossa, eu tenho diamante E não tenho pauzinho Ih, não tem Ah, tem Eu tenho que esvaziar meu ventaja Que nem meu bagulho Bora dar tchau? Não quer dar tchau Não quer dar tchau Mas vou ter que dar tchau Não quero Que a galera não quer mais ver a gente não O que tudo também Hã? Vou explodir tudo Vou explodir tudo Aonde? Aqui? Aqui não Ah Bora lá pra frente e dá tchau E no teu quarto No meu? Não, na piscina Eu botei um negócio ali Ah Não deve ser um TNT Pra variar Ah, massa Beleza Vou chegar primeiro na piscina Vai chegar o quê? Pegar fogo Pegar fogo Não Não pego não na água não Não pego Eu tenho espada de diamante Eu vou te matar primeiro Vem cá agora Tá com medo? Tá com medo Tá presa? Eu te mato primeiro Eu te mato primeiro Vem cá Ah não Ai Assim você mato Assim você mato Não Sai Você comprou a sopa que eu te dei Foi Pra recuperar minha vida Pra eu ganhar Sai Deixa eu te matar Que raiva Nossa Eu sou muito lerta Agora eu te bato Cadê? Vai ter Ah Vem cá Vem cá Ah, e quando eu encantar essa minha espada de diamante Que ela der fogo Tu vai morrer Não Desisto Desisto Corre Corre Pega o carrinho Não Maldito Volta aqui Meu carrinho Pode ir isso Arnaldo Ah, beleza Pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Pegando fogo não Vai Isso na piscina Mara Eu não vou te matar de novo Porque senão eu vou ficar sem graça Esse vídeo vai ficar por aqui Então Quem gostou Clique em não gostei Quem não gostou Clique em não gostei Tô brincando Não faça isso Favorite o vídeo aí E compartilhe pra todos os seus amigos verem E verem também E compartilharem pros amigos deles E todo mundo do mundo vê Então é isso galera Sai de mim Sai Tá dentro de mim Como faz Então é isso pessoal Félix Um grande abraço Tchau 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 Tchau